Basti, você volta para o Recife depois dessa vitória com o seu primeiro gol com a camisa do Náutico. Queria que você falasse o que você sentiu na hora, se já estava se cobrando por esse gol. Qual foi o seu sentimento? Feliz, né? Para nós, a gente que joga na frente no ataque é bom e é necessário fazer gol. Claro que eu estava me cobrando, mas não só pelo gol, também pelo rendimento. A gente acha que precisa se cobrar. Todo mundo, acho que nós jogadores, para evoluir é necessário isso. Mas também, assim como eu falo que estava me cobrando, também estava tranquilo. Eu sei do meu trabalho no dia a dia, confio muito no que a gente está fazendo. Então, é isso. Voltei feliz, ainda mais pelo resultado. Mas claro que o gol para nós é importante e, como falei antes, acho que é necessário. E como é que você vê essa disputa que vem tendo ali entre vocês no ataque? Porque em alguns momentos o Alan Al, ele vem alternando a escalação. O Paulo Ságio até falou semana passada, essa questão de ser uma disputa sadia e tal. Como é que você vê essa disputa entre vocês, essa disputa interna? Não, acho que é uma disputa boa. A gente precisa de todo mundo aqui. Tem muitos jogos. A gente está jogando cada três dias, tem viagem. Tem duas competições que a gente está brigando e que a gente espera brigar até o final. Então, acho que é uma disputa boa, mas que precisa ser assim também. A gente precisa de todo mundo. Pelo rendimento e também, por se acontecer alguma outra coisa, machucar alguém. Então, acho que isso aí para nós é bem tranquilo. Estamos acostumados com isso. E o grupo forte, o grupo quando todo mundo está brigando pela posição e fica essa dúvida aí. Como é que fica a tua expectativa para esse jogo contra o Ceará? Vocês chegam como líderes do grupo. O Ceará é uma das equipes também muito tradicionais aqui do Nordeste. Um confronto que, não sei se já passaram para você, que não acontece há cinco anos. O último duelo entre o Náutico e o Ceará foi na Copa do Nordeste de 2019, que o Náutico venceu. Como é que fica a tua expectativa para esse jogo? É um time muito bom, muito qualificado. Eu até conheço muitos jogadores, de ter jogado com eles. Tem dois jogadores uruguaios também que conheço muito bem, que tem muita qualidade. É um time grande, mas nós também. Então, eu acho que vai ser um jogo muito bom, muito disputado. E como você falou, a gente está na liderança por conta dos gols, mas a gente precisa vencer para continuar somando pontos. Você citou aí que conhece alguns jogadores de lá. Quem é que você conhece? Eu conheço o Facundo Barceló, que é o centroavante. E o Facundo Castro, que joga mais pelo lado, que é beirada. O Barceló que conheço mais, que é da mesma cidade que eu sou lá do Uruguai. Jogadores muito bons, muito qualificados, que têm jogado muito tempo fora do Uruguai. Mas a gente está confiante também no nosso trabalho. Vocês chegaram a jogar juntos ou só conhecem? Não, não, não. Sou contra mesmo no Uruguai e depois de acompanhar eles. E aí, assim, para encerrar aqui, é uma questão que fica muito na dúvida do torcedor, da crença popular, especialmente depois de uma vitória. Vocês voltaram felizes com a liderança. Deu para aproveitar um pouco do carnaval aqui do Recife, não? Nada, nada. Só vendo pela TV? Só na televisão. A gente chegou domingo à noite. Ontem já teve treino, não dá para aproveitar muito. Na verdade, eu tenho muitos anos aqui no Brasil e nunca consegui ir no carnaval. Mas é bom que a galera está curtindo o carnaval e o torcedor do Náutico se juntando, fazendo uma festa legal. Mas a gente tem que focar no trabalho, no treinamento. Beleza.